Então, é isso. Então, se você quiser falar alguma coisa, agradecer mais alguém. Enfim, faça o seu contato também do Antônio para o Pascoal. O Cleiton não gostou aí, ó. Absurdo! Cleiton não gostou, não tem. É um vagabundo mesmo, velho. Olha esse Cleiton. Então, é isso. Agradece todo mundo e a gente já passa para o próximo. Não, eu quero agradecer todo mundo. Valeu a pena a caixa de dinheiro que mandei para cada um. O champanhe está garantido. Black Friday foi muito bom. Mas, falando sério, muito obrigado. Obrigado pelos comentários, pela oportunidade que a gente teve aqui principalmente nesses momentos mais difíceis que a gente está passando. Não só o país, a educação, o curso de filosofia, como o próprio curso na metodista, né? Que a gente está passando aí por certas dificuldades. E a presença de todos, né? A antiga turma aí aparecendo aí, ó. Os formados de 2017, 18, 19, não sei o quando. Obrigado, gente, por participar. e até mais. E é isso, galera. Legal. Então, é isso aí. O mercado está crescendo. Os ministros estão crescendo aí. Estão bonitos aí. Estão comendo bem. Então, um do pouco é o cabeleireiro, na verdade, mas até aí não tem problema. O poder é ter que comer mesmo, entendeu? Então, é isso, pessoal. Boa noite para todo mundo, um abraço circular, um beijo, e é isso aí. Não sei o que fazer agora. Agora, eu agradeço quem... Antônio, obrigado. E agora, a gente vai para a banca do André. Mas é que fica aqui? Como que é? É aqui. É a mesma sala para todo mundo. É como se as pessoas estivessem naquela salinha. Tá. Todas são convidadas, convidadas para estar aqui com a gente. André, não acredito. Obrigado. Então, já vamos conversar já. Valeu, gente. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Dá pra ouvir aí. Rapaz, eu passo o chat do Antônio para o Babar, por favor. Tá bom? Espera aí. Já passou já. Só ajeitar o xadrez aqui, o Tetris aqui.